Então, galera, estamos aqui no canal, no pós-carnaval. Você está aí cansado, né? As cartas da Rainha Charmênia não estão não, tá? Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha, tá? Meu nome é Charmênia Oliveira e se você quiser uma consulta particular comigo, com o meu baralho, tá? E se você também fizer eventos ciganos, eu também tenho uma equipe muito grande que trabalha com as festas ciganas. Você pode entrar em contato comigo e saber mais detalhes. Então, o vídeo de hoje é de um seguidor, André Gabriel, da Academia Sérgio Amin, aqui no Rio de Janeiro. André Gabriel, um beijo pra você, muito obrigada pela sugestão. E o vídeo de hoje é Estou na Profissão Certa? Vamos ver, então, se ele está na profissão certa e você aí de casa se concentra. Monte um, dois e três. Se você está na profissão certa, se você escolheu o melhor caminho pra você, ou de repente daqui a uns anos você está fazendo uma faculdade, daqui a uns anos você mudou de ideia, gente, a gente pode mudar, né? Né? Mas vamos ver se essa profissão está certa. Eu não mudei muito não, tá? Que eu estou desde criança jogando baralho, né? Tive alguns romponts, mas continuei aqui, tá? De vez em quando eu dou o beleléu, mas daqui a pouco eu volto a jogar de novo. Então, vamos ver se o André Gabriel está na profissão certa e você se concentra. Monte um, dois e três. Vamos lá, você aí de casa se concentra, escolhe aí. Monte um, dois, três. Você aí, André, Gabriel, escolhe aí um monte que você quer. Pra gente ver se você aí de casa está na profissão certa, se esse é o seu melhor caminho, tá? Pausa o vídeo se você tiver com alguma dúvida, ainda não conseguiu se concentrar perfeitamente. Ou então, vamos com tudo. Monte um. Monte um. Monte um. Aqui eu vou dizer pra você que não é que você não esteja na profissão certa. Você está realmente buscando um caminho profissional. Porém, essa profissão que você está, eu acredito que na prática não está trazendo o retorno que você quer. Não está trazendo a realização tanto financeira como pessoal. Então, eu diria que você visualizou essa profissão, mas na prática não é o que você realmente está almejando pra sua vida. Você pode ter novas intuições, novos caminhos, tá? No futuro. Então, eu não diria que você está na profissão errada. Eu só diria que você, nessa parte profissional, não está realizado como você imaginou. Às vezes, a gente visualiza muito uma coisa, ou sonha. E quando a gente realiza aquele sonho, a gente vê que não foi bem do jeito que a gente imaginou, né? Projetou demais. Não contou com os contras da situação. Então, eu diria que no futuro você vai dentro até da tua própria área, mas você vai alcançar novos horizontes, que não é bem o que você está fazendo hoje. Até que a sua nova área profissional pode ter a ver com a sua profissão, mas não vai ser exatamente o que você está fazendo agora. Então, eu vejo você mudando de profissão, né? Indiretamente, sim, né? Pode ser que sim, porque você não está realizado profissionalmente. Você está na profissão e ainda buscando uma força interior que te mostre o melhor caminho. Então, realmente, vai pintar uma outra coisa pra você, mas eu diria que você ainda vai ficar uns 5 anos nessa profissão aí. Ainda vai demorar um pouquinho, tá? Então, vai deixando o universo falar com você, vai entendendo melhor como é que funciona, vai tomando certeza pra você realmente tomar um novo caminho aí, uma nova estrada. Vou ter que escolher o Monte 2, se você está na profissão certa. Olha, Monte 2, eu diria que você está na profissão certa sim, tá? Apesar das dificuldades dos altos e baixos, muitas das vezes você se pergunta por que você escolheu isso, mas isso realmente acontece na sua profissão, acontece com todo mundo. Então, eu diria que você está na profissão certa sim, tem tudo a ver com você, você é apaixonado pela profissão. Tem hora, claro, como qualquer ser humano, que a gente fica desanimado, desmotivado, acontece um problema, a gente pensa em mudar, ou às vezes a gente não alcança aquele resultado financeiro que a gente imaginou, mas é a sua profissão, sim, é o seu destino, é o que você sabe fazer, é uma coisa que tem tudo a ver com você, você gosta, você tem momentos de muita alegria e às vezes realmente um momento de chateação, que é natural, tá? Mas você está na profissão certa sim, tá? Faz uns banhos de rosa vermelha com canela do pescoço pra baixo, pra trazer energia vital pra trabalhar melhor, tá? Reza bastante, pede intuição, vai trabalhar com alegria e entra com o pé direito sempre no seu trabalho, pras coisas acontecerem, mas você está na profissão certa. Monte 3, você que escolheu Monte 3, você está na profissão certinha? Olha, claro que sim! Olha, olha gente, só a número 1 que não deu, hein, mas o 2 e o 3 estão na profissão certa sim. Olha, você é profissional, você está na profissão certa, estava escrito, hein? Ó, a carta da palma da mão fala sobre destino, sobre as coisas acontecendo pra você, a justiça. Então, eu diria que você está na profissão certa sim, tá? Você escolheu certo, você já veio predestinado pra isso, era uma coisa, sabe, que já vem da sua casa, você desde criança já tinha essa intuição. Então, ó, sim, você está na profissão certa, parabéns, já veio com essa missão, já veio com essa energia pra realmente trabalhar na área que você está. Você é uma pessoa que já estava predestinada a trabalhar com isso, então, ó, já existia já uma programação espiritual, uma programação energética, realmente era o seu destino, tá? Você está super na profissão certa. Apesar de qualquer situação, gente, na Terra a gente passa dificuldade, a gente não está no céu, né? Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, mas você super está na profissão certa. Parabéns pra você que escolheu a opção número 3, porque você está na profissão certa, tá? Escreve aqui no canal se você escolheu um monte 3, que eu quero conhecer você. Então, galera, olha, gostei bastante do vídeo, André, espero que você tenha gostado. Tomara que você não tenha escolhido um monte 1, tá? Tomara que não. Escreve aqui qual monte que você escolheu. Se você tem amigos aí com dúvidas profissionais, se inscreve no canal, compartilha com ele, tá? Dá esse toque pro seu amigo. E se você quiser uma consulta particular, é só você entrar em contato e agendar o seu horário. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho